Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino, estamos aqui em mais um vídeo do canal E agora aqui no canal nós vamos ter uma sequência de vídeos de Urban E eu estou com a base de 125 UFS da Ground Control, hoje o Urban vai ser com essa base Cara, eu estou no chão ruim, essa roda é muito boa, fraga É animal, você que é estriteiro e quer fazer o Urban e não largar o teu boot Cara, a base UFS 125 é ideal, segue no rolê E aí Se inscreva no canal O percurso da minha casa Até a GoHoller E é isso Vocês viram aí Que é uma thumb nova Urbans com Zamba Vai ser uma sequência de vários Urbans aqui no canal E partiu o GoHoller Vou apresentar pra vocês A GoHoller Essa base irada Ó, o pare tá chegando Lembra da freada da dica de manobra? Tá aqui ó O card ó Tem aqui ó Só acessar Como frear avançado E aí E aí E aí E aí E aí Meio fácil esforço É chão ruim E aí eu tô com o meu patins Com o meu Razors Com uma base UFS Irada De 3 de 125 E aí E aí E aí E a gente já já está chegando na GoHoller Skate Shop E fica no vídeo Desse primeiro vídeo Desse primeiro vídeo de urban aqui no canal Esse mini urban Que vão ter outros Nesse primeiro vídeo Eu já quero mostrar pra vocês Essa opção De base 125 Pra vocês triteiros Fazer uns urbans Fazer uns urbans irados Segue aí que a gente está chegando Olha onde a gente acabou De chegar aqui no comecinho Aqui no comecinho da Presidente Kennedy São José GoHoller E é isso pessoal Cheguei aqui na GoHoller Foi como eu falei pra vocês Um mini urban Da minha casa Até o trabalho E aí Pra começar Essa nova sequência de vídeos Aqui no canal Urbans com Zamba E aí eu mostrei pra vocês Em todo esse urban A base 125 UFS Principalmente pros striteiros Que quer muito Fazer um urban Com o seu próprio boot Olha só Olha como ficou nesse patins Aí Tem a versão original aqui Igual que tá no meu patins Ó Nessa versão original Tá por 950 Completa E Nesse setup Que só aqui na GoHoller Você vai encontrar Ground Control UFS Você tem a opção de cor Essa roda 125 Com o cubo verde E com a Cucuba azul Apenas 599 Aqui na descrição do vídeo Vai ter Os três links O link Da base Ground Control Todo original 950 É o primeiro link O segundo link Da base Ground Control Com a Back 13 E roda rondar Com cubo verde E no terceiro link Essa daqui Base UFS Ground Control Com roda azul E a Back 13 Essa base aqui Por 599 Você só vai encontrar Aqui na GoHoller Beleza? Olha o paredão Cara, esse paredão Cada dia que passa Tá mais lindo Olha isso E é isso Esse foi o primeiro vídeo Dessa série aí De Urbans Com Zamba Beleza? Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Ative o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo A gente vai explorar Florianópolis De cabo a rabo Vai ser irado Beleza? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Música Música